E aí galera mostrar a coleção completa aí dos Thundercats full set né é o full set falta um ou dois né falta três que são os Rampages que eu não vou comprar mas esse daí é praticamente tá completo galera coleção do Thundercats aí ó do Fogaça hein dá uma olhada pessoal tem até espada ali ó que louco meu burra online como que é o nome desse aqui mesmo Fogaça esse daí é o bichinho vai falar nos nomes vai da Fogaça você que é o vamos lá lá o Willikitt Willikitt Willikett esse daqui é o Mamute Snarf Bérbio Tigra essa daqui é Pomaira Capitão Cracker Bengali aqui atrás tá o pessoal do dos mutantes que é o escamoso simiano chacal abutre lá atrás Dino tá esse não vieram né para o Brasil que são os Berserkers que são os piratas cibernéticos aqui tá o Rambam mão de martelo é o Crasher é aqui vem o que o Hataru é o links é por é Chitara é o agora deu um rosa aqui que não tá completo que é o Homem das Neves Homem das Neves esse aqui é o Capitão gente é duro guardar de cabeça tudo é muita coisa isso aqui eu lembro dele ou seja então aqui Dino tá tá são todos os bonecos que saíram da década de 80 tá aqui com exceção dos Rampages que eu não tenho os campeões também não quero que é muito caro e apareceram muito pouco nos desenhos mas conseguir montar em todos os bonecos aí e tem a espada justiceira lá também ela acende ou não acende faz barulho né não tá com a pilha Ah tá sem a pilha sim mas ela acende faz barulho pegar ela para ver se olha galera que louco em cá puxa meu futeu ainda tem o carrinho né com que eu não vi o carrinho esse aqui também é bem raro tá conseguindo né olha que louco abre abre ele vamos lá a posição a posição de ataque dele ó que louco e aqui vai um boneco e aqui vai outro boneco que top cara nossa galera nostalginho pessoal comentem se vocês já tinham visto aí ó o canal Fogaça fez o vídeo já desse sim sim eu vou fazer um vídeo atual mais para frente vendo mostrando um por um eu tô na questão de tempo vou deixar o canal do Fogaça na descrição aí para vocês acompanhar ele vai fazer falar o nome de cada um né vou fazer agora atualizado dos ThunderCats que agora consegui completar todos mais para frente vai ter um vídeo exclusivo aí que top hein galera quem curta aí ó os desenhos anos 90 né cara que a gente gostava bastante anos 80 na verdade anos 80 são brinquedos aí com aproximadamente 40 anos aí olha pessoal isso aqui é um sonho de consumo eu passava comercial né com esses brinquedos aí na época né Nossa mano dá uma vontade de comprar tá pessoal e agora hoje em dia você tem a coleção praticamente completa né Fogaça não foi fácil demorou demorou para conseguir mas mas tá aí coleção completa dos ThunderCats 1980 que da hora hein galera deixa seu like aí pessoal ó e não se esqueça de escrever no canal do Fogaça aí ó que ele vai mostrar a coleção completa para vocês aí beleza falou um